Hoje, a gente vai entrar na parte de cartografia temática, tá? Basicamente, o tema de hoje é um resumo de tudo que eu falei até agora, tá ok? Então, vamos lá. Então, quando a gente fala cartografia temática, né? A cartografia temática está relacionada à simbologia, tá ok? A legenda. Então, é a forma como você vai representar o seu mapa, tá? As cores e a simbologia, tá? Então, cada simbologia é adequada dependendo da necessidade do que você quer mostrar, tá? Então, os mapas, eles se diferem bastante em relação à simbologia, à forma que ele é apresentado, tá bom? Então, existem algumas regras, né? Alguns conceitos que a gente precisa saber para poder entender qual é a melhor simbologia que a gente põe no mapa, tá? A melhor representação, tá? Então, a gente fala que quando você trabalha com arte, né? Como, por exemplo, fotografia, pintura, publicidade, a arte tem um caráter que a gente fala polivalente ou polissêmico. O que quer dizer isso? É uma imagem que mostra vários significados, né? Então, é algo um pouco mais complexo, subjetivo. Porque quando você vê uma arte, você vê um quadro, por exemplo, embora o autor tenha pensado num tema, você pode interpretar de uma forma diferente, né? Já o mapa, não. Ele é algo mais técnico. Então, quando você faz um mapa, ele não tem um caráter subjetivo. Pelo contrário, ele tem um caráter objetivo. Então, você tem que ser o mais assertivo, o mais claro possível para a pessoa entender. E isso é chamado de caráter monossêmico, tá? Que é o único significado, tá bom? Então, como eu falei, a gente já sabe que o mapa, ele é uma representação diminuída, né? Em proporção, em escala, de algum elemento da superfície da Terra. Pode ser, por exemplo, o rio, pode ser, por exemplo, o países, pode ser algum tema relacionado à educação, à fome, analfabetismo, enfim. Então, a gente sabe que o mapa, ele é reduzido, né? Então, a gente viu nas aulas atrás que é a escala, tá? Então, quando a gente trabalha com o mapa, ele tem algumas classificações, tá? Então, você pode ter um mapa seletivo. Então, são mapas que eles só abordam um tema muito específico, tá? Que a gente chama de nicho, é nichado, é algo muito específico, tá? Como, por exemplo, eu vou mostrar aqui para vocês, são mapas que você não consegue ver normalmente, quando você vê um livro. Geralmente, são mapas que estão publicados em artigos científicos ou relatórios técnicos. Então, eles são muito específicos, tá? Relacionados a um tema só. Por exemplo, você pode ter um mapa, por exemplo, mostrando um mapa, por exemplo, de poluição atmosférica. Ou mapa, por exemplo, mostrando a qualidade da água. São mapas seletivos, são mapas objetivos, específicos, tá? Aí, você vai ter os mapas convencionados, que, na verdade, todo mapa é convencionado. Como eu falei, né? Ele tem que ter uma legenda, ele tem que ter uma convenção cartográfica, tá? Então, você vai ter lá, por exemplo, a cor verde representa a área de vegetação, linha azul representa um rio, uma mancha cinza representa, por exemplo, uma área urbana, um triângulo representa, por exemplo, um posto meteorológico, tá? Então, são o que a gente chama das legendas, tá? Ou as convenções, tá? Aí, você vai ter um mapa que é generalizado, é aquele mapa que você, ele, esse mapa já é derivado de um outro mapa, tá? Então, esse mapa, geralmente, ele é apresentado numa escala, quando a gente fala uma escala pequena, né? Na escala 1 para 100 mil, 1 para 200 mil, geralmente é um mapa derivado de outro mapa que já foi feito, tá? E, por fim, você vai ter os mapas que eles vão estar relacionados às coordenadas. Lembra que eu expliquei para vocês lá no comecinho? Pode ser coordenadas geográficas, latitude ou longitude, ou coordenadas planas, tá? Que seriam o que? Sistema UTM, né? Universo, transverso, mercado, né? Coordenadas planas, que é equivalente ao plano cartesiano, X e Y, tá? Então, qual que é a ideia do mapa? O mapa, ele, na verdade, você, você não, você não vê o mapa, você interpreta, né? Então, a interpretação do mapa é a leitura, tá? Então, por isso que o mapa tem que estar bem feito, bem legível, não pode ter os itens encavalados, para você não ter dúvidas sobre aquilo que você está vendo, tá? Então, se você tem um mapa, por exemplo, muito colorido, ou um mapa com muitos itens, você, a gente fala que a poluição, que o, a, está visualmente poluído, né? Então, você tem dificuldade para enxergar os mapas, as camadas, e essa não é a ideia. Por isso que, quando você tem um mapa, você desdobra o seu tema em vários mapas diferentes, para ser um mapa relacionado a um tema, um mapa temático para cada tema, tá? Se você tem um mapa, um mapa só, com muita informação, fica confuso de você interpretar, tá? Então, é interessante você separar, desdobrar o mapa de acordo com aquilo que você quer, tá? Então, a finalidade do mapa é mostrar uma informação, ou de caráter físico, que seria a superfície terrestre, como a natureza, ou que a gente fala de caráter antrópico, né? Quando eu falo antrópico, é a ver com o homem, tá? Quando eu falo assim, é a ação antrópica, é a ação do homem, é a ação do homem sobre o meio ambiente, tá? Então, o meio ambiente, ele é dividido em três tipos, né? Meio físico, o que é o meio físico? É a chuva, é o solo, é o relevo, tá? É a água, aí você vai ter o meio biótico, que seria a fauna e flora, né? Seria os animais, os mamíferos, a vida aquática, os pássaros, tá? E o meio antrópico, o meio antrópico tem a ver com o ser humano, né? Tudo aquilo que é artificial, tudo aquilo que o ser humano altera na paisagem, né? Na verdade, ele degrada, tem a ver com o antrópico. Então, a gente divide em três categorias, tá? Meio físico, tem a ver com a natureza, né? Com o relevo, com o solo, os recursos naturais, o meio biótico, que tem a ver com fauna e flora, e o meio antrópico, que tem a ver com o ser humano, tá? Então, é muito comum a gente não ver esse termo de antrópico, né? Antropização, antropizado, né? Tem a ver com a geografia, com a parte de mapa, tá? É um termo comum, você tem que se habituar, tá? Quando vocês verem essa palavrinha, antrópico tem a ver com o ser humano, tá? Então, aqui a gente já viu, né? O que o mapa tem que ter, então, aqui, na verdade, é mais uma revisãozinha. Então, o mapa, ele tem que ter o título, por exemplo, mapa do estado de São Paulo, né? Subtítulo, municípios que compõem o estado de São Paulo, né? Legenda, você vai ter lá as cores, né? Representando cada município, tá? A escala, que é a proporção, né? De quantas vezes o mapa está reduzido em relação à realidade, né? A orientação, que é o norte, né? O norte da quadrícula, a gente viu os tipos de norte, né? Norte geográfico, norte magnético e norte da quadrícula. Então, sempre no mapa é o norte da quadrícula, tá? O encarte, que é o mapa de localização, a maioria dos mapas não tem, mas pode ter, tá? A fonte, de onde você retirou aqueles dados para fazer o mapa, por exemplo, fonte do IBGE, fonte da Prefeitura de São Paulo, enfim, onde você coletou aquele dado e trabalhou no mapa. Tá? Autor, quem foi o cadista, quando eu falo cadista, é o TOCAD, né? Ou a pessoa que fez o mapa, né? O técnico, tem que ter o nome da pessoa que fez o mapa. A data que o mapa foi feito. E as notas técnicas, né? Se necessário, né? Por exemplo, você tem que colocar uma nota que só o mapa não informa. Então, tem que ser um texto lá, um parágrafo, algo simples que fala, por exemplo, alguma observação importante, tá? Então, como a gente fala, né? Algumas regras que o mapa tem que seguir. Ele é um meio de informação, ele é uma imagem, uma figura, só que é uma figura espacializada, tá? Quando eu falo espacializada, você sabe as coordenadas. Então, é por isso que o mapa tem que ser interpretado corretamente. Tem até aquele ditado que a gente fala, né? Que uma imagem vale mais que mil palavras, né? E a ideia do mapa é justamente essa. A partir de uma imagem, você conseguir interpretar o tema com detalhe. Mas lembre bem, quando eu falo interpretar com detalhe, não é que o mapa possa ter vários assuntos, tá? Ele é monossêmico, porém, você vai retratar a informação com o máximo de detalhe possível, tá? Então, quando você representa a legenda, né? Ou a simbologia no mapa, os elementos que estão representados no mapa têm que seguir algumas regras, algumas regrinhas. Então, as regrinhas são... A legenda tem que estar do mesmo tamanho, né? Não pode ter diferença de tamanho, tem que estar padronizado. Tem que estar numa cor agradável para você enxergar. Legível, o que é legível? Não pode ter erro ortográfico, erro gramatical. E os elementos não podem estar encavalados. Isso é muito comum, você faz um mapa e aí os elementos ficam encavalados. Então, fica poluído, fica confuso de ver, tá? E ele tem que ser suficientemente preciso, tá? Quando eu falo de precisão, eu estou me referindo se aquele elemento no mapa, ele realmente está naquela posição na realidade, tá? Porque às vezes, por exemplo, não sei se vocês já pegaram o GPS, né? Vocês pegam lá o GPS do celular, né? Aí você liga o Waze, por exemplo, né? O Waze ou o Google Maps, né? Aí ele fala, vire à direita, né? Só que acontece, às vezes, quando ele manda virar à direita, você já passou, né? O carro já passou, né? Então, isso quer dizer o quê? Que o GPS não foi preciso. Porque, na verdade, às vezes, você está numa região que a internet é ruim, não tem muito satélite disponível, então ele atrasou, né? O dado chegou atrasado. Então, quer dizer o quê? Ele não foi preciso, né? Você tinha que virar à direita, passou batido, tá? Então, no mapa, a ideia é a mesma, né? Quando você vê lá, por exemplo, o mapa, um pontinho, e ele está lá, vamos... Imagina assim, está um pontinho, e esse pontinho está representando a EITESP, tá? A escola lá, na Avenida Tiradentes. Só que você vê lá no mapa, por exemplo, que o pontinho da EITESP não está exatamente onde deveria estar. Ele estaria, por exemplo, ali na Estação Armênia. Ou seja, estaria quase um quilômetro, um quilômetro para frente. Ou ele, por exemplo, poderia estar, por exemplo, na Estação da Luz também, um quilômetro atrás, né? Então, isso quer dizer a precisão. Às vezes, o ponto, ele não está exatamente onde ele deveria, tá? Então, por isso que, às vezes, é importante você conhecer a região que você está trabalhando, para poder saber se os pontos ali estão locados, né? Estão posicionados corretamente, tá? Então, isso tem a ver com precisão, tá? E aí, a gente tem um mapa, por exemplo, que é um mapa, acho que todo mundo conhece, que é um mapa mostrando as unidades federativas dos estados do Brasil, tá? Então, aqui você pode ver que esse mapa, ele tem todas as informações do que o mapa tem que ter. Vamos ver, então, cada informação, novamente, né? Ó, a gente vê aqui o título, divisão regional, o norte, tá vendo aqui, ó, o norte da quadrícula. Ó, a gente tá vendo aqui, ó, essa malha, que é a malha de coordenada, né? Ó, a gente tá vendo aqui, ó, latitude, que é horizontal e longitude, que é, desculpa, longitude, horizontal, latitude e vertical, né? Aqui, ó, a linha do Equador. A gente tá vendo aqui a legenda, ó, tá vendo aqui, ó. Então, a gente sabe que cada cor é representada uma região, né? Então, o nosso país é dividido em região norte, nordeste, centro, sudeste e sul. Então, aqui nessa legenda, a cor está relacionada às regiões, tá? A gente vê aqui que os estados estão separados por linhas pretas, tá? Então, ó, as unidades federativas estão representadas por linhas pretas, tá? A gente sabe também que a gente tem um pontinho e esse pontinho a gente sabe que é referente à capital de cada cidade, tá? Isso é algo meio intuitivo, mas, por exemplo, se eu fizesse esse mapa, né, se eu fosse funcionário do IBGE, o que eu faria? Além de ter essa informação, eu colocaria aqui uma linha preta, representando, escrito UF, ou Estado, eu colocaria um pontinho como exemplo de uma cidade qualquer e escreveria do lado, capital do Estado, né? Porque, às vezes, uma pessoa pode bater o olho e não saber, né? Às vezes, uma pessoa que é estrangeira, por exemplo, ela pode olhar e falar, mas tá, mas o que é Belo Horizonte? O que é Porto Velho? Então, é interessante você... Não tô dizendo que tá errado, mas aqui poderia estar um pouco mais complementado, tá? Outra coisa, a escala. A gente pode ver aqui a escala gráfica, né? Então, quer dizer que nesse mapa aqui, uma barra branca, uma barra preta, equivale a 700 quilômetros, a gente pode ver que tá numa escala bem pequena, né? Tá numa escala de... Eu não sei qual a escala numérica, mas deve ser 1 para 5 milhões, 1 para 2 milhões, tá? O que mais? A fonte, olha lá, fonte, base cartográfica, IBGE e o ano, né? 2001. Então, o mapa tem que ter essas informações, tá? Aqui, ó, a gente tem um outro exemplo, que é o quê? Que é um exemplo de encarte de localização, tá? Então, nesse exemplo aqui, a gente tem aqui o quê? A ilha de Fernando de Noronha, né? Certo? E aí você vai ter o quê? Você vai ter... Aqui, ó, tá vendo aqui, ó? Aqui você vai ter o que a gente chama de mapa de localização. Você sabe que o ponto vermelho é Fernando de Noronha, só que... Essa escala tá tão pequena que você não consegue verificar o limite geográfico. Então, você tem que se usar de um recurso, né? De uma legenda, de um ponto, para poder simbolizar que esse pontinho é a ilha, tá? Só que, por exemplo, esse mapa aqui, você tem... Esse mapa tá faltando informação, né? Por quê? Eu tenho o norte, eu tenho a barra de escala, mas eu não tenho a barra, a malha de coordenadas, né? Não tá informando aqui. E também não tem... O título poderia ser esse, tá? Só que também não tem a legenda, né? Tá vendo? Só tem a legenda do aeroporto, né? Do porto, só que aqui estaria faltando um pontinho vermelho, que seria a ilha propriamente dita, tá? Então, esse mapa está incompleto. Mas é um exemplo de mapa de localização, tá? Esse aqui seria o mapinha de localização, tá? Aqui nós temos um exemplo que é o quê? Que a gente fala de exemplo de encarte de aproximação, tá? Então, aqui você tem, no caso aqui, ó, você tem aqui o arquipélago de Havaí, né? Então, ele tá dando um zoom aqui, ó, no local, pra você ver, né? Aqui na beirada aqui, ó, tá vendo aqui, ó? Aqui na beirada, ele dá um... Do lado esquerdo, ó, ele dá um zoom aqui, ó, pra você enxergar o arquipélago, tá? Então, ele tá detalhando o arquipélago do Havaí. A gente chama de mapa de aproximação, tá bom? Aí também tem a mesma coisa aqui de aproximação, é o de ampliação, né? Então, aqui você tem aqui o mesmo exemplo. Você tem aqui uma posição aqui do Oriente Médio, né? E aí, aqui você tá ele em escala menor, né? E aqui você tá em escala maior. Você consegue ver com mais detalhe o mesmo local, tá? E aqui no mapa mundial, ó, você vê em vermelho que é correspondente aqui à Arábia Saudita e o Irã. Isso é chamado de mapa de aproximação ou ampliação, tá? Então, aqui eu já falei, não vou me atentar muito sobre a escala, né? Porque eu já falei, a gente já teve uma aula só sobre isso, né? Sobre escala, tá? Vocês já sabem o que é escala, né? Que é a proporção entre o que tá no papel e o que tá na superfície, na realidade, né? Toda escala tem o que a gente chama do denominador, que é quantas vezes o mapa está reduzido, tá? E aí eu já expliquei pra vocês também que nós podemos ter três tipos de escala, né? Que é a escala numérica, quando ela é mais convencional, um pra mil, um pra quinhentos mil, né? Ela é simbolizada por dois pontos ou barra, tá? A escala gráfica, que é a barra de escala, né? Que é essa barra aqui. E a nominal, né? Que é a mais fácil de entender, né? Que é uma unidade no mapa em relação à unidade na realidade. Então, por exemplo, um centímetro no mapa equivale a 10 metros na realidade. Um centímetro no mapa equivale a 5 quilômetros na realidade. E um centímetro no mapa equivale a 2 quilômetros. Reparem que é a mesma escala, tá, pessoal? Ela só tá representada de forma diferente, tá? Então, no caso aqui, ó, a escala 1 pra mil, né? Ela, como que seria a escala gráfica da escala 1 pra mil? Seria dessa forma. E a escala 1 pra mil, quando o mapa está na escala 1 pra mil, 1 centímetro no mapa equivale a 10 metros, tá? É a mesma escala, só que representada de forma diferente, tá? Qual que eu gosto mais de usar? Eu gosto de usar essas duas, tá? Eu, nos meus mapas, eu costumo colocar essas duas informações. A escala numérica e a escala gráfica, tá? Só que lembrando que a escala numérica, ela está... Ela depende do tamanho do papel. Lembra que eu mostrei pra vocês numa aula, né? Que eu tinha lá a bacia, uma bacia ideográfica, né? E aí, aquela bacia tava em A3, ela ficou numa escala. A escala 1 pra 120 mil, né? Aí, depois, eu peguei essa mesma bacia e coloquei numa folha A1, uma folha maior. Aí, você viu que foi pra escala 1 pra 80 mil, né? A escala aumentou, né? Então, a escala numérica, ela depende do tamanho do papel, tá? Isso é importante estar claro, tá? Beleza? Então, eu já falei isso pra vocês, né? A escala aqui é o denominador. O 1 é relacionado à unidade no mapa, né? Uma unidade no mapa. E o 50 mil é a redução em relação à realidade, né? Então, lembra que eu falei pra vocês? Quanto menor o denominador, né? Maior é a escala, né? Por quê? Isso é meio confuso de entender, né? Por quê? Porque quanto menor esse número, mais próximo eu estou. Lembra que eu falei? Então, quanto menor esse número aqui, mais perto eu estou enxergando, né? É como se maior fosse a lente do microscópio, né? Fazendo uma analogia. Então, o denominador da escala, quanto menor é o denominador, né? A setinha pra baixo aqui, maior vai ser a escala, tá? Ou seja, eu estou me aproximando mais. Eu estou vendo menos, mas eu estou vendo mais detalhes. Agora, quanto maior o número do denominador da escala, menor é a escala. Por quê? Porque eu estou vendo mais, né? Ou seja, eu consigo ver mais espaço, mas eu vejo menos detalhe, né? Estou me afastando, né? Só que eu vejo menos detalhe. Então, é importante vocês terem isso bem claro, tá? Se eu falar pra vocês, o que é a escala maior? Escala 1 para 50 mil ou 1 para 100 mil, né? Se você não parar pra pensar, você vai falar, ah, 1 para 100 mil, né? Porque 100 é maior que 50, mas não. Na verdade, 50 mil quer dizer que só está 50 mil vezes menor, né? 100 mil está 100 mil vezes menor. Ou seja, o 100 mil é o dobro de 50, né? Então, quer dizer que o denominador, quanto menor o denominador, maior é a escala, tá? Beleza. E aí, a gente tem uma outra, um outro atributo importante, que a gente fala que é a precisão gráfica, né? Ou erro gráfico, né? O que é a precisão gráfica? A precisão gráfica é o seguinte, é quanto que aquele mapa vai conseguir representar de menor tamanho. Ou seja, qual que é a menor dimensão que o mapa, numa determinada escala, pode representar? Eu, com meu olho humano saudável, qual que é o menor tamanho que eu consigo enxergar no mapa, numa determinada escala? Então, isso é chamado de precisão gráfica, tá? Então, ele fala ali, ó, é a menor grandeza medida no terreno, capaz de ser representada pelo que o olho humano consegue enxergar, né? Então, o olho humano, a menor medida que o olho humano consegue enxergar, é um olho perfeito, né? Se você não tem astigmatismo, né? Miopia, nada. Você tem uma acuidade visual perfeita, você vai ter ali, ó, você consegue enxergar 0,2 milímetros, tá? 0,2 milímetros. Então, é esse o valor que você considera pra usar a precisão gráfica, tá? Então, como é que você acha a precisão gráfica? A precisão gráfica é a multiplicação da precisão, né? Da precisão pelo denominador da escala, tá? Então, por exemplo, imagina que você tá trabalhando com o mapa na escalão pra 100 mil, certo? E você está considerando que o menor tamanho que você consegue enxergar com o seu olho é 0,5 milímetro, né? É um valor bem, assim, bem tolerável, né? Porque o ideal é 0,2, tá? Mas eu não costumo, como eu falei, eu não costumo trabalhar com 0,2, porque você tá presumindo que ninguém precisa usar óculos, né? Ninguém tem problema de visão. O que não é o que acontece na realidade, né? Sempre alguém, sempre 20%, né? Até 30% de um grupo, né? Estatisticamente, tem algum problema visual, né? É comum você ver pessoas usando óculos, tá? Então, eu não considero 0,2, eu considero 0,4, 0,5. Mas, por exemplo, imagina que a gente tá considerando que a menor medida lá, que você consegue enxergar com o seu olho, é 0,5 milímetros, né? Meio centímetro, né? Meio centímetro. Então, o que você vai fazer? E você tá trabalhando numa escala 1 pra 100 mil. Então, qual que é o menor tamanho que você consegue representar nesse mapa? É simples, você pega 0,5 milímetros, né? E multiplica por 100 mil. Só que você tem que multiplicar, você quer o resultado em metros, né? Que a gente trabalha em metros. Então, ó, a gente sabe que 0,5 milímetros equivale a 0,00005 metros, né? Então, eu pego aqui, ó, 0,5, multiplico por 100 mil, beleza? E multiplico por 0,001. Por quê? Porque 1 metro, né, 1 metro tem 1.000 milímetros, tá? Então, eu multiplico. Então, eu vou ver aqui o seguinte, ó. Deixa eu até fazer a continha aqui, ó. Acho que essa ponta tá errada. Ó, se eu pegar aqui, ó. Eu sei que 1 milímetro tem 1.000 metros. Então, eu pego 1 e divido por 1.000, tá? 0,001, então tá certo, tá? Então, eu pego aqui, ó, eu pego aqui 0,5 vezes 100 mil, que é o denominador da escala, e multiplico por 0,001, que é o fator de conversão, né? Então, eu vou dar um resultado de 50 metros. Então, nesse exemplo, né, nesse exemplo aqui, quer dizer que fisicamente, né, qual que é o menor tamanho fisicamente que eu consigo representar no mapa na escalão para 100 mil, considerando uma precisão gráfica de meio centímetro? O menor tamanho que eu consigo representar é 50 metros. Tudo aquilo que fisicamente é menor que 50 metros, eu não consigo mostrar no mapa, né? Então, por exemplo, casas, automóveis, postes, pessoas, eu não consigo representar no mapa. Por quê? Só consigo representar no mapa tudo aquilo que é maior que 50 metros, tá? Certo? Não sei se ficou claro isso, tá bom? Mas essa é a ideia. E aí tem um limite, tá? Dependendo da escala que você trabalha, você tem o que a gente chama de precisão cartográfica, tá? Então, eu não vou entrar muito em detalhe nisso, mas para vocês saberem, existe uma norma que fala o seguinte, ó. Você tem padrões de qualidade, tá? Então, você tem o padrão A, B e C, né? O padrão A é o top, ou seja, você consegue enxergar mais detalhe no padrão A do que no padrão C, né? Então, é tabelado, tá? Então, ele fala o seguinte, ó. Se você estiver trabalhando, por exemplo, no mapa, na escala, por exemplo, 1 para 10 mil, tá? Qual que é o menor tamanho que você pode enxergar? Você pode enxergar 5 metros, 8 metros ou 10 metros. Por isso que eu falo que o classe A é o top, é o melhor. Por quê? Porque ele tem a melhor precisão, né? Você consegue enxergar objetos com até 5 metros. Se fosse na classe B, 8 metros. Abaixo de 8 metros, você não enxergaria nada, tá? E a classe C, que é o mínimo tolerável, 10 metros, tá? Então, isso aqui é chamado de precisão cartográfica, tá? E aí, no caso, né, você tem aqui tabelado, tá bom? Então, no caso aqui, ó, por exemplo, se eu estiver trabalhando com o mapa, na escala 1 para 1 mil, que é uma escala grande, né? Se eu estiver trabalhando na classe A, o menor tamanho que eu posso, que tem que aparecer no mapa, 50 centímetros, 0,5 metros, né? E assim por diante. Geralmente, né, você trabalha em qual classe, né? Eu geralmente trabalho na classe B, que é a intermediária, né? Nem tão exigente e nem tão flexível, né? Eu fico ali no meio termo, tá? Classe B aqui, tá bom? Certo? E aí, eu não sei se eu já expliquei isso para vocês também nas outras aulas, mas a gente tem também o que a gente fala de articulação, tá? Articulação é o que a gente chama de, né, no meio, de mosaico, né? Ou um conjunto de cartas que vão representar um mapa, né? Então, várias cartas, várias cartas vão representar um mapa, tá? E aí, esse conjunto de cartas a gente chama de articulação homosaico, tá? Então, aqui, ó, um exemplo, né, ó. Então, aqui você tem aqui, ó, homosaico, vamos dizer assim, do Brasil inteiro, né? Que tem esse nome aqui, ó, que é chamado de Carta do Brasil ao milionésimo, tá vendo aqui, ó, que a gente chama de SIM, né? Os geógrafos usam muito isso, que é o Carta... Então, essa é, vamos dizer assim, que é a articulação oficial do Brasil, né? Então, escala 1 para 1 milhão. Então, quer dizer o quê? Que você tem o mapa do Brasil inteiro aqui, que é esse mapa da direita, certo? E aí, você vai ter uma carta para cada região, né? Por exemplo, aqui, a carta SD21. Então, essa carta aqui está na escala 1 para 1 milhão, tá? Então, você pode ver que são várias cartas e a carta inteira, né? Esse conjuntão aqui a gente chama de mosaico ou articulação, tá? E, é claro, além do SIM 1 para 1 milhão, né, existem escalas maiores. Se você vai ter, por exemplo, aqui a gente fala que a carta do Brasil é um milionésimo, por isso que é 1 para 1 milhão. Mas você vai ter articulações em escala 1 para 500 mil, 1 para 250 mil, 1 para 50 mil. Ou seja, aí vai aumentando, né? Quanto maior a escala, mais quadradinhos você vai ter aqui no mapa, né? Então, você vai ter muito mais quadradinhos representando com mais detalhes as regiões, tá? Beleza? Aí, uma coisa que é importante também, pessoal, é o tamanho do papel, tá? A gente chama que é o formato de apresentação, tá? Então, o papel, ele tem normas, né? E aqui no Brasil, a gente usa a família A, né? Quando você vai lá na papelaria ou você vai lá na Calunga comprar calhamaço de papel, né? Qual que é o formato mais comum? Formato A4, né? 297 por 210 milímetros, tá? Só que existem outros formatos. E a BNT fala isso. Ela fala que quando você vai fazer um mapa ou um projeto, você tem que ter o tamanho mínimo do papel, tá bom? E os tamanhos dos papéis são esses daqui, ó, tá? Então, aqui, ó. Você tem o formato... O menor tamanho que você pode usar é o A4. É para relatórios, né? Textos, trabalhos acadêmicos. Tá vendo aqui? Só que para mapas, você não usa o A4. Você vai usar aqui, ó. Você vai trabalhar entre o A0 e o A1, tá? Por exemplo, aqui na empresa, quando eu faço um projeto, um mapa para o pessoal do escritório, ou seja, o pessoal não vai para campo, eu uso o A0, porque o A0 é grandão, né? Então, dá para... Você estende ele numa mesa, consegue trabalhar, muita gente consegue rabiscar em cima e tal. Agora, se é para o pessoal de campo, o pessoal, por exemplo, vai para a rua, vai fazer um trabalho na rua, né? O A0 já não atende, porque ele é muito grande. Imagina, o cara está na viatura, no carrinho dele, aí está chovendo, ele precisa abrir o mapa e verificar onde ele está, né? O mapa A0, o cara fica apertado ali, ele tem dificuldade para poder mexer no mapa. Então, aí eu uso um tamanho menor, um tamanho A3, ou um tamanho A2, tá? Mas, geralmente, os mapas, geralmente, a gente trabalha no A0 e no A1, tá? E aqui nós temos as medidas, tá bom? Nós temos as medidas. E aqui do lado é interessante, ó, que a gente tem aqui, ó, por exemplo, o A0, está vendo aqui, ó? O A0, ele é dobrado, tem até uma norma na BNT que fala isso, a forma que você dobra o papel. Porque quando você dobra o papel, ele tem que ficar no tamanho do A4, né? Se você, caso, precise encadernar ou colocar ele num plástico, tá? Então, eu tenho que ficar no tamanho do papel, no tamanho A4. Tem uma norma que fala sobre isso, tá? Sobre dobragem de papel, tá? Dobramento. E aqui no A0, por exemplo, você pode ver que o A0, você dobra ele, ó, duas vezes, né? Você vai dobrar ele uma vez aqui, outra vez aqui, né? Já o A1, não, o A1, se você colocar dois A4, um em cima do outro, ele tem exatamente o tamanho do A1. Está vendo aqui, ó? Então, você dobra o A1 no meio, para ele ficar no tamanho do A4, tá? E aí você vai dobrando como a norma fala, tá? Ó, tá? Cada linha aqui é uma dobragem, tá? É, você demora um pouco, porque tem que ter jeito, né? Porque, assim, quando você vai dobrar o papel, você tem que alinhar a ponta do papel com a outra ponta. Se você não alinha, quando você dobra, ele fica torto. E, além disso, se você está com a mão suja, por exemplo, quem tem problema de sudorese, soa muito, o suor entra em contato com a tinta e borra o papel, né? Ou você está com a mão encardida mesmo, vai dobrar, né? Então, eu, por exemplo, quando eu vou dobrar, eu sou o bastante. Então, o que eu faço? Eu ponho uma uvinha, e aí, né? Eu seco ela, né? E aí eu dobro, porque, imagina, você vai imprimir lá um projeto. Gastou 30 reais na impressão. Aí, pô, você vai dobrar o papel de qualquer jeito, né? Vai ficar borrado, né? E eu até, eu vou falar isso pra vocês, pessoal. Impressão é cara, viu? Impressão de projeto. Principalmente projeto colorido, né? Quando tem imagem aérea, é muito caro, tá? É muito caro, assim, pra vocês terem uma ideia. Se você vai imprimir um projeto só preto e branco, projeto de arquitetura, né? Se eu não me engano, um a zero, tá? 18 reais, o a zero, tá? É, 18 reais o a zero. Preto e branco. Se tiver uma marquinha lá de colorido, lá, se você fez uma casinha com um bloquinho de vegetação ali, com uma samambaia ali, já vai pra 38, vai pra 40 reais, tá? Se você vai imprimir um mapa em imagem aérea, então... Peraí, dá um momentinho, eu vou ver se eu tenho um aqui, peraí. Não vou ter nenhum aqui disponível agora, pessoal, um mapa de imagem aérea. Mas o mapa de imagem aérea, ele custa aí na casa de 80, 100 reais, tá? É muito caro, tá bom? Então, tem que tomar muito cuidado, né? Na hora de imprimir, porque qualquer coisinha borra, né? E outra coisa, quando você imprime o mapa, a tinta ainda tá fresca, então ela fica meio úmida, né? Então, por exemplo, você não pode simplesmente imprimir, né? Imprimir e já cortar e dobrar. Se tá, por exemplo, período que é, tipo, inverno, demora pra tinta secar. Então, o que que eu faço? Eu pego, imprimir, eu coloco o mapa, estendo o mapa ali, eu tenho uma mesa lá que é só pro mapa, eu deixo o mapa secando, tipo, 15 minutos, né? Por quê? Porque aí a tinta seca e aí eu dobro e não corro o risco de ficar manchando, entendeu? Às vezes acontece isso também, tá? Certo? Então, beleza, né? Continuando aqui. Aí a gente entra no aspecto que é a relação de interpretação gráfica, né? Que a gente chama de semiologia, né? Então, o que que é semiologia? Em termos simples, semiologia quer dizer representação gráfica, é simbologia. É como você vai representar o mapa. E aí você tem algumas regrinhas, tá? Então, basicamente, existem três regrinhas, tá? Quando você vai fazer, você quer fazer a comunicação, beleza? Então, tem a, a gente chama de relações, tá? Então, você tem a relação de diversidade, né? O que que é diversidade? É elementos únicos, eles não se interagem, tá? Eles são independentes. Então, por exemplo, um exemplo aqui, ó. Você tem um caderno, um lápis e a borracha, por exemplo. Então, você vai representar cada elemento de uma forma diferente, né? Por exemplo, então, um caderno você representa de triângulo, lápis, círculo e borracha, uma cruz, tá? É só um exemplo aqui, tá, pessoal? Não tem nada a ver com o mapa, mas é só para vocês entenderem o que que é semiologia, tá? Então, isso quer dizer, quando os elementos são, eles têm naturezas, caráteres diferentes, eles são chamados, é chamado de diversidade, né? Gênero, né? Certo? Por exemplo, homem ou mulher, né? Branco ou preto, tá? Então, você tem essa questão de diversidade, diferença, né? O oposto, tá? Aí você também tem a questão de ordem, que a gente chama de score, né? Então, o exemplo mais fácil que tem é uma competição, né? Você tem lá, por exemplo, medalha de ouro, primeiro lugar, prata, segundo lugar, bronze, né? Aí vai ser chamado de ordem, né? Ou ordenação. Então, aqui, por exemplo, são os mesmos elementos, no caso aqui são o quê? É uma competição, né? Só que ela tem ranks e hierarquias distintas, né? Então, você pode ver que é a mesma bolinha, tá? Na ordem, só que você representa ela com uma textura diferente. Então, por exemplo, medalha de ouro, preto, poderia ser amarelo, né? Prata, cinza, mas aqui ele fez rabiscado. E bronze aqui ele fez vazado, mas poderia ser, por exemplo, amarelo ou laranja, tá? Poderia usar cor também. Ou exemplos também de classificações, por exemplo. Imagina que você está trabalhando com um mapa, por exemplo, de nível de riqueza de município, né? Que a gente chama de IDH, né? É índice de desenvolvimento humano. O IDH é um índice que ele marca a riqueza, alfabetização e saúde, né? Basicamente. Então, você poderia marcar assim, ó. Por exemplo, cor vermelha é bairro pobre, né? Cor laranja, bairro médio, né? Remediado. E cor verde, bairro rico, entendeu? Então, você poderia colocar em cor também, tá? É chamado de ordem, tá? É um score, é um ranking, beleza? E aí, a gente tem, por último, que seria o numérico, né? Que seria o conceito de proporção, que é o numérico, tá? Então, no exemplo aqui, nós temos o quê? A progressão geométrica, né? Então, um quilo de arroz, quatro quilos de arroz, dezesseis quilos de arroz. Então, o fator de multiplicação aqui é o quatro, né? A tabuada do quatro, né? Então, como você representa? Do menor para o maior, tá? Então, você tem aqui, por exemplo, um quilo de arroz, você representaria como, por exemplo, um quadradinho pequeno. Quatro quilos, um quadradinho médio. E dezesseis quilos, um quadrado grandão, né? Como é que isso é representado em mapas, né? Aí, é pontual. Então, você poderia, por exemplo, representar da seguinte forma. Imagina, por exemplo, que você tem um mapa. Imagina lá, por exemplo, vou desenhar aqui do lado, meu torto mesmo, tá? Imagina que você tem uma bacia aqui, certo? Beleza? E aqui na bacia, você tem um rio, né? O rio principal passando. Inclusive, a nossa próxima aula vai ser só sobre bacia, tá? Então, você tem um rio aqui, aí você tem uma frente do rio. Tem um aqui, um aqui, um aqui, tá? Por exemplo. E aí, você quer saber, por exemplo, a qualidade da água, tá? A que a gente chama de Ikea, que é o índice da qualidade da água. Então, você poderia ter lá, por exemplo, esse Ikea vai de zero a 100. Zero é extremamente poluído, água suja, podre. E 100 é uma água extremamente limpa, né? Assim, sem nenhuma contaminação. É água bem pura, tá? Então, você poderia representar assim, por exemplo. Quer ver? Eu vou pegar aqui, ó. Poderia representar, por exemplo, da seguinte forma, né? Então, por exemplo, aqui, ó. Deixa eu colocar outra cor aqui. Poderia representar assim, por exemplo, por bolinha. Então, por exemplo, aqui, ó. No rio principal, eu teria uma bolinha pequenininha. Dizendo que, por exemplo, o rio tem uma qualidade baixa. Aí, aqui, esse afluente aqui é poluído. Esse aqui, ó. Então, é só um pontinho. Tá vendo aqui? É só um pontinho. E vamos supor que esse aqui, ele é nascente, né? A água lá de manancial, da cachoeira. Então, vamos supor que ele... Esse rio aqui, ó. Ele vai ter uma bola bem grandona, né? Pintada, tá? Então, é um exemplo, tá? De proporção. Quanto maior, né? Quanto maior o símbolo, melhor o valor numérico, tá? Então, isso que é semiologia. São três conceitos, três regrinhas. Diversidade, opostos, né? Ou diferentes, né? Homem, mulher, adulto, criança, pobre, rico, né? Conceitos de disparidade, né? De opostos. Ou caráter único, tá? Você tem o ordem, que é o ranking, né? Como eu falei aqui, primeiro lugar, segundo lugar, terceiro lugar, né? E proporção, que é numérico, né? Por exemplo, 10 quilos, 100 quilos, ou por exemplo, 1 metro quadrado, 10 metros quadrados, 1.000 metros quadrados, né? Então, isso quer dizer proporção, tá? Certo? E aí, continuando, né? A questão da semiologia. Você também vai ter a forma de organização, né? Então, como você vai organizar os elementos no mapa, né? Quantitativo, né? Como eu falei, o quantitativo, ele tem a ver com proporção, né? Proporção, né? Quando você quer representar grandezas, né? Quanto que é a renda média, por exemplo, do bairro dos jardins? Sei lá, 15 mil reais por mês. Quanto que é a renda média, o salário médio, por exemplo, de um município, por exemplo, Carapicuíba? Sei lá, 3 mil reais. Então, quantitativo, né? Aí, por exemplo, você tem ordenado, né? Lembra que eu falei? Ordenado, ordem, né? Ordem, né? O ranking, hierarquia, né? Então, mesma coisa. Você pode, você vai ter uma hierarquia. O mesmo exemplo que eu citei, né? Você vai se representar por cores. Cores vermelhas, municípios pobres. Cores verdes, municípios ricos. Ordem de grandeza. E qualitativo? Qualitativo tem a ver com diversidade, né? São elementos separados, que não tem uma relação entre eles. Por exemplo, você está fazendo um mapa. E aí, por exemplo, você tem lá no mapa, você tem lá informação, por exemplo, de, como eu falei, de qualidade da água. E informação, por exemplo, de chuva, né? Então, você vai representar lá... A chuva em triangulozinho e a qualidade da água em bolinha, né? Ah, ali tem também, por exemplo, esgoto, né? Tem uma rede de esgoto ali. Você vai representar, por exemplo, por um losango. Então, são elementos que não têm relação entre si, tá? Então, você representa de formas diferentes, tá? Então, você vai ter quantitativo, que é... Como eu falei, quantitativo tem a ver com a proporção. Ordenado tem a ver com a ordem, né? E o qualitativo tem a ver com a diversidade, tá? Certo? Aí, aqui, a gente tem um exemplo, né? Uma tabela que mostra, né? As representações, tá? Uma legenda, né? Então, por exemplo, se você estiver trabalhando variáveis visuais. O que é variável visual? Aquilo que está no mapa, né? Então, por exemplo, se você estiver trabalhando, por exemplo, com coordenação, né? Ordem, por exemplo, né? Ordem. Seria o tamanho. Como eu falei aqui, um pontinho pequeno. Se for ponto, né? Um pontinho pequeno, médio e grande. Se for uma linha, você vai aumentando a espessura da linha. Tá vendo aqui, ó? Linha fina. Poderia representar no rio, né? Por exemplo, ó. Um rio com linha fina tem a qualidade de água baixa. Um rio com uma qualidade... Com grossa, quer dizer que ele tem uma qualidade maior. Ou a própria vazão do rio, né? Por exemplo, um rio fininho é um rio riachinho lá. Um rio com 80 centímetros de largura. Agora, você pega um rio aqui grosso, né? No mapa, é espesso. Poderia ser um rio com 6, 8 metros de largura. É a vazão maior, tá? Então, é assim que você representa, tá? Por exemplo, aqui, ó. Tamanho aqui, como eu falei, é a ordem, né? Por exemplo, ó. Outro exemplo de ordem. Intensidade, né? Intensidade, ó. Por exemplo, você vai fazer um mapa. Um mapa, ele mostra o seguinte, ó. Tons brancos são valores baixos e tons escuros são valores altos, né? Então, por exemplo, o mesmo exemplo. Imagina que esse aqui é um mapa de, por exemplo, renda per capita. E aí, vamos supor que a cor branca é renda per capita baixa, vamos supor. De 0 a 500 reais. O cinza é de 500 a 1.000, por exemplo. E o preto é de 1.000 a 2.000, né? Então, intensidade também tem a ver com hierarquia, tá? Granulação. Granulação tem a ver com o quê? Tem a ver com a diversidade, né? Você vai... Você não tem uma relação entre os objetos, tá? Então, por exemplo, ó. Você tem aqui, ó. Um ponto com três... Várias linhas, duas linhas e uma linha, né? Então, aqui poderia ser, por exemplo, uma indústria. Aqui, por exemplo, um galpão. E aqui, uma chácara, por exemplo. Você poderia representar dessa forma, tá? Linhas também, né? Aqui, você pode representar. São elementos distintos. Granulação, eu não costumo trabalhar muito, porque geralmente são texturas... Linhas paralelas. Não fica muito legal, tá? Fica muito poluído. Eu não costumo trabalhar muito com esse conceito aqui. Eu não acho legal, tá? Fica muito poluído. Cor, né? A cor é interessante, né? A cor, como eu falei. A cor serve tanto pro... Pro qualitativo, ou seja... Desculpa. Tanto pro diversidade, ou seja, elementos separados. Não tem relação. Também como na ordem, né? Ou seja, cores quentes, valores altos. Cores frias, valores baixos, tá? Então, você pode também trabalhar com esse conceito de cor. Como tá aqui, ó. Ponto, linha, tá? E a área, beleza? Quer ver? Ó, vou mostrar um mapa interessante. Um site interessante que eu uso. Que ele é um site que me ajuda a identificar a melhor cor pro mapa. Só pra vocês verem aqui. Quer ver que legalzinho? Deixa eu achar aqui. Aqui, ó. Tá vendo aqui, ó. Não sei se dá pra ver. Mas, por exemplo, esse mapinha aqui eu uso pra... Pra trabalhar com o mapa. Imagina que eu quero trabalhar com o mapa, por exemplo, que é a ordem de grandeza, né? Então, por exemplo, aqui, ó. Eu vou usar sequencial, né? Ou seja, grandeza é do menor pro maior. Então, por exemplo, eu posso usar uma cor de verde, ó. É um tom de verde, né? Então, o verde poderia falar assim, ó. O que é verde são regiões degradadas. Verde claro são regiões que não tem vegetação. É tudo área urbana, né? O verde intermediário são lugares que tem área urbana, mas tem ali uma árvore ou outra, né? Tem um parquezinho perto, né? E o verde escuro poderia ser mata fechada. Poderia ser bosque, sei lá, floresta. Então, tem a ver com coordenação, intensidade. Eu poderia escolher a cor, né? O legal desse site é que ele mostra o código da cor. Se vocês não sabem, cada cor, ela tem um código, tá? E esse código tem três tipos de códigos. A gente chama do XML, é o X. RGB, que é a cor vermelha, verde e azul. E CMYK, tá? Quando você trabalha com mapa, geralmente é esse código aqui, RGB, né? Que é red, green, blue, né? Vermelho, verde e azul, né? Então, por exemplo, se eu estiver trabalhando com mapa, tons vermelhos, né? Então, eu posso escolher aqui, por exemplo, as camadas de cores, né? Então, eu posso, por exemplo... Ah, não, eu vou estar trabalhando com três camadas. Por exemplo, pobreza. Muito pobre, pobre e rico, por exemplo, né? Então, três cores, ó. Então, tá aqui, ó. Por exemplo, o muito pobre é esse amarelo. Vai, o classe média é o laranja. E o rico é o vermelho. Ah, não. Eu vou trabalhar com cinco classes. Então, eu venho aqui, ó. Já aumentei, tá vendo? Então, eu já tenho cinco classes. E aqui eu posso trabalhar com quantas classes eu quiser, né? Tá? E cada cor, tá vendo aqui, ó? Cada cor tem um código. Tá vendo aqui, ó? Por exemplo, o vermelho absoluto aqui, ó. É a cor 179, 00, né? Então, vermelho, 179, verde, 0 e azul, 0, né? E aí, você consegue trabalhar com as cores. Ah, não, professor. Eu não estou trabalhando com ordem, né? Eu estou trabalhando com qualitativo. Eu estou trabalhando com diversidade, né? Como eu falei aqui, ó. Estou trabalhando com diversidade, né? Elementos que não têm relação entre si. Beleza? Não tem problema. Você vai usar essa cor aqui, ó. Qualitativo. Tá vendo aqui, ó? Qualitativo, que é diversidade, ó. Cada cor, você não tem uma relação de mais claro para mais escuro. São cores que visualmente são distintas entre si, né? Então, você pode representar assim. Ah, verde é vegetação. Esse roxo aqui é área urbana. Laranja aqui é agropecuária, né? Agropecuária. Amarela aqui é praia. E vamos supor que azul é mar, oceano, né? Hidrografia, tá? Pode trabalhar com... São cores distintas, tá? Então, é só um exemplo aqui para vocês verem, tá? Beleza, pessoal. Vocês têm alguma dúvida ou eu posso continuar? Professor? Oi? Esse aplicativo que... de cores, que tenha... o código de cada cor, ele é pago ou não? Não, é gratuito. Ah, tá. Obrigado. É gratuito. Eu vou digitar aqui, ó. Você digita na internet, ó. Color Breer. Que Breer é a mulher que criou, né? É uma mulher que só trabalha com cores, né? É uma canadense, se eu não me engano. Essa Breer, ela é uma mulher... Ela tem uma senhorinha, já tem mais de 50 anos. Ela só trabalha com cor. A vida inteira dela pesquisou cores, né? Então, ela montou esse site aqui, né? De as melhores cores, tá? Eu não manjo muito de cor, porque não é minha... Quem manja muito de cor é o pessoal de design de... Design gráfico, né? Comunicação visual. Esse pessoal que manja muito de cor, né? Eu não manjo muito, né? Sim. Só sei o básico, tá? Então é Color... Color Breer. Eu vou... Eu vou... Eu joguei no chat aqui, ó. Color Breer. Tá aqui, ó. Ah, tá. Valeu pra você. Tá? Aí depois vocês testam, tá? Aqui, ó. Color Breer. Tá? Certo? Então vamos continuar aqui. Então, por exemplo, ó. Aqui, ó. A gente tem um mapa de diversidade. Um exemplo, né? Então aqui nós temos, ó. Tipos de solo. Tá vendo aqui, ó. Cada pontinho... Opa. Cadê eu aqui? Aqui, ó. Cada pontinho é um tipo de solo. Só que é um solo diferente, né? A única coisa que eles têm em comum é solo. Mas eles não têm, assim, uma relação de ordem. De hierarquia. São solos distintos. Então eu tenho aqui, por exemplo, ó. O losang... A maioria, né? O que é o mais frequente aqui, ó? É o losangulo, né? É o que? É um solo silt argiloso, né? Ah, eu tenho aqui, ó. Um pontinho roxo. É um solo argiloso. Agilo siltoso. Então, isso aqui é um exemplo de diversidade. São solos diferentes. Eles não possuem uma relação entre si. É algo qualitativo. Por exemplo, ó. Aqui, a gente já tem, por exemplo, um mapa que mostra a resistência do solo. Vamos dizer assim, tá? É outra coisa, mas vamos simplificar dessa forma. Então ele tá falando o seguinte, ó. Que são furos que o engenheiro fez lá no campo, tá? E ele quis testar a resistência do solo. A gente chama de sondagem. Então foram feitas sondagens, né? Ó, estatística do impenetrável. Quer dizer o quê? Quanto mais duro, vamos dizer assim, o termo, né? Assim, a grosso modo, quanto mais duro o solo, né? Mais impenetrável ele é. Então mais resistente. Então mais tempo demora pro... Na verdade, é como se fosse um maciço que vai batendo no solo e aí vai fazendo um furo, né? Chamado de sondagem à percussão. Quanto mais batida você tem que dar, mais resistente ao solo. Então ele representa aqui, ó. Cores azuis, baixa resistência. Cores vermelhas, alta resistência. Então aqui a gente tem uma relação de ordem, né? De hierarquia, de score, né? De ranking, tá? Do menos resistente ao mais resistente. Do menos penetrável ao mais impenetrável, tá? Aí aqui, ó. A gente tem, por exemplo, um outro mapa. Que esse mapa aqui, ele tá mostrando o que que é? Carta geotécnica, tá? Então a gente pode ver aqui, ó. Que esse mapa aqui, ele tá relacionado. É a mesma coisa. Mas vamos simplificar que seria a profundidade do furo no solo. Então a gente pode ver que os círculos em vermelho os maiores são o quê? São furos mais profundos. E os círculos menores são os furos mais rasos, tá? Então, por exemplo, ó. O menor pontinho foi de 1 metro a 12 metros que conseguiu furar. Tá vendo? Agora o maior, né? O maior poço, ó. Que é o círculo maior em vermelho. Conseguiu furar de 271 metros a 450 metros, tá? Então isso tem a ver com proporção, né? Que seria a do quantitativo. Do menor valor ao maior valor, tá? Por exemplo, aí aqui nesse valor, nesse mapa aqui, a gente tem o conceito tanto de proporcionalidade quanto de quantitativo, de quantidade, né? Ou seja, quantidade e proporção. Por quê? Por que quantidade? Porque aqui esse mapa tá falando de população, tá? População no país. Então só pelo fato de ser um número, é quantitativo, né? Quantitativo. E proporção, por quê? É pela legenda que foi feita aqui, ó. Quanto maior o círculo no país, mais populoso ele é. Tá vendo? Então, por exemplo, ó. Aqui ele tem uma população. Ó, aqui, ó. Aqui tá a legenda, ó. Tá vendo aqui, ó. Ó. O maior círculo é a China, né? Então, ó, é a mesma cor. Você pode ver que a cor é a mesma, a laranja. Só que o maior círculo, né? Ele equivale ao país mais populoso, que é a China. Enquanto o menor o círculo, o menos populoso é o país. Então esse mapa é tanto de proporcionalidade, de conceito de proporcionalidade, por causa do círculo, né? Certo? Ele é a arquia. Como o quantitativo, que é o quê? Que é números, valores, tá? Aqui também a gente tem aqui, é, proporcionalidade e o quantitativo. Só que nesse mapa aqui, no exemplo, essas setas representam o fluxo do petróleo. Como que o petróleo é comercializado no mundo, né? Então, quanto mais grossa a seta, maior a tonelada, maior a massa de petróleo, que é o volume, né? Que é exportado de um país pra outro. Então, por exemplo, ó. Qual que é a seta mais grossa? A seta mais grossa, obviamente, é do Oriente Médio, né? Que o Oriente Médio é o maior produtor de petróleo do mundo. Então você pode ver que, do Oriente Médio, ó, saem as linhas mais grossas, né? Então ele exporta pro mundo inteiro. Então a linha mais grossa, ela vai dizer o seguinte, ó. Que exporta valores superiores. Deixa eu colocar aqui a... É, aqui. A seta mais grossa, quer dizer que exporta mais de 50 milhões de toneladas. Vendo exporta. Eu não sei se é anualmente ou... Não tá falando assim se é anualmente, diariamente. Não sei. Mas tá falando aqui, ó. Que tá exportando, ó. 50 milhões de toneladas. A seta mais grossa. A seta mais fininha, que, por exemplo, seria aqui, por exemplo, da Ásia. Da Ásia. Da Ásia pra Nova... Pra Austrália, por exemplo. Só exporta... É... 50 milhões de toneladas. 50 milhões de toneladas. 50 milhões de toneladas, né? Agora a seta grossa exporta 50 toneladas de milhões, né? Seria 50 vezes 10 à nona, né? Se eu não me engano. 10 à nona. Então, você pode ver que é proporção. É a mesma coisa. Por que proporção? Pela largura da seta. E por que quantitativo? Pela tonelada, né? Quilos. É a massa, tá? Então, também é um mapa de proporção e quantidade. Aí, aqui, a gente tem um exemplo, ó. Outro mapa do Brasil. Que ele mostra também a densidade demográfica. Pra quem não sabe, densidade demográfica é quantos habitantes ocupam por quilômetro quadrado, né? Ou seja, quantas pessoas moram numa determinada área. Então, a densidade demográfica, ela é espécie em habitantes por quilômetro quadrado. Ou seja, quanto maior esse valor, não é que mais populoso é a cidade, o local. Quer dizer que mais a densado, mais gente mora em um lugar menor, tá? Então, isso quer dizer densidade demográfica. Então, aqui, nós temos um mapa do Brasil. Aí, a gente usa a cor, né? Com o elemento de ordem. Por quê? O amarelo, ele tá relacionado a baixa densidade demográfica. Ou seja, valores menores que um habitante por quilômetro quadrado. Área rural, né, pessoal? Área de floresta. Aqui, ó. Amazonas, né? É uma área muito grande e mora pouca gente. Agora, por exemplo, se você chega aqui pra São Paulo, né? O estado de São Paulo, ó o vermelhão aqui, ó. Mais de 100 habitantes por quilômetro quadrado, né? Porque só no estado de São Paulo são 40 milhões de habitantes. Só na região metropolitana, se eu não me engano, são 20. E só na cidade de São Paulo são 12. Então, é a cidade mais densa, né? Populacionalmente falando, né? Então, aqui, por que quantitativo? Pela unidade de medida, que é a densidade demográfica, que é habitante por quilômetro quadrado. E por que ordenado? Pela cor. Cor amarelo, baixa densidade. Cor vermelha, alta densidade. Tá? Certo? E aqui, a gente vai ter um outro mapa, que é um mapa ordenado, que ele tá falando o quê? Esse mapa aqui, ele tá falando... Deixa eu ver o que é esse mapa aqui. Precipitação, chuva, tá? Então, olha só. Quanto que chove em uma determinada região, tá? Então, a gente sabe o quê? Que, ó... Cores verdes, aqui tá o contrário, tá? Então, esse mapa aqui, ó... Ele dividiu em duas... Na verdade, não é quanto que chove. É a probabilidade de chuva. É precipitação. Quando a gente fala precipitação, tem a ver com chuva, tá, pessoal? Precipitação é chuva. Então, ele fala aqui, ó... Precipitação ou pluviosidade, tá? Então, aqui, na verdade, esse mapa foi dividido da seguinte forma. Probabilidade. Qual que é a possibilidade, né... Em porcentagem, de chover em determinado local, tá? Então, ele dividiu aqui, ó... Em duas categorias. Probabilidade abaixo do normal. Com os vermelhos. E, que é, ou seja, cenário pessimista, né... Regiões secas. E aqui, o verde, né... O cenário positivo, ou seja, onde chove mais, né... Então, a gente pode ver o seguinte, ó... Probabilidade de chuva, né... Então, você pode ver que a probabilidade de chover no Amazonas é muito maior do que, por exemplo, chover aqui, por exemplo, na região aqui do sul. Porque aqui tá em verde, tá? E aqui tá em vermelho. Então, esse mapa aqui, ele está ordenado. Por que ordenado? Rankin, né... Ou seja, pouca possibilidade de chuva e até a alta possibilidade de chuva, tá? Então, tá... É ordenado. Certo? Outro exemplo de ordenação aqui... A gente tem aqui as rodovias, tá vendo aqui, ó... Nós temos as rodovias. E, se vocês repararem, as rodovias estão ordenadas por cor, tá vendo aqui, ó... E por grossura, né... Por espessura. Então, as rodovias mais largas são as rodovias federais, né... As rodovias com linha média são as estaduais. E as fininhas são as municipais, né... São as vicinais, tá... E também tem por cor, né... Olha só... O que é marrom é federal duplicado, né... Foi duplicado. Em verde é rodovia estadual duplicado. Então, aqui nós estamos ordenado. Por quê? Tanto pela espessura da linha como pela cor, tá? E esse mapa também poderia ser qualitativo também. Por quê? Porque nós não temos só rodovias. Nós temos... É só linha. Mas nós também temos, por exemplo, ó... Linha tracejada. Linha tracejada quer dizer ferrovia planejada. Ou seja, é um projeto de rodovia. Linha com tracinho é uma ferrovia existente, né... Azul é uma hidrovia. O que é hidrovia? Você usa o rio para transporte, né... Para carga. Então, em azul é hidrovia. Então, esse mapa aqui poderia ser ordenado e qualitativo. Porque ele está em ordem, né... De municipal para federal. Só que também você tem outros tipos de vias, de modais. Você tem ferrovia e hidrovia. Tem também até aeroporto, né... Que é o pontinho, tá? Então, esse mapa poderia ser ordenado e qualitativo. Tá bom? Aí você teria o seletivo, né... Que nada mais é do que o seletivo. É o quê? É a diversidade. É o qualitativo também. São... São... Elementos distintos. Nesse caso aqui, é a vegetação. O tipo de vegetação no Brasil. Então, cada cor representa uma vegetação. Né... Então, você vai ter lá um bioma, na verdade, né... Um bioma. Então, você vai ter lá, por exemplo, em vermelho, formação herbácea, que é campo. Você vai ter em amarelo, floresta pluvial tropical amazônica. Cada cor é referente a um tipo de vegetação. Só que, ó... O conceito dele é qualitativo. Ou a diversidade, né... São elementos distintos. O mesmo elemento é a vegetação, só que tem características diferentes, né... Outro exemplo seletivo aqui, ó... Por cor, é o mapa do metrô, né... Esse aqui é o mais comum, né... Na verdade, isso aqui não é um mapa. Isso aqui, na verdade, ele não é um mapa. Eu não considero como mapa, porque... O mapa tem que ter proporção. Esse mapa aqui, ele não está em proporção. Não quer dizer exatamente que... Você pode ver aqui que as estações têm a mesma distância. Mas isso não quer dizer que, na realidade, elas tenham a mesma distância, né... A gente sabe que tem estações que são mais próximas... E tem estações que são mais... Mais... Mais distantes uma da outra. Então, lá, você vê como mapa. Mas, na verdade, isso não é mapa. Isso aqui, o termo correto é diagrama, tá... A gente chama que é diagrama o termo certo. Diagrama é um mapa, só que é um mapa adaptado. Ele não tem precisão nenhuma, tá... É algo mais, assim, informativo. Mas aqui, não deixa de ser algo seletivo, qualitativo. Por quê? Porque cada cor representa uma linha, né... Então, você vai ter lá, por exemplo, a linha amarela, que é a linha mais nova, né... O pessoal que mora na Zona Sul, a linha... A linha azul, esqueci o nome dessa linha. A linha aqui, ó... A linha que é perto da minha casa, a linha marrom. A linha cinza, né... A linha diamante. A linha rubi, o pessoal que mora lá pra Caieiras, né... Então, é... Qualitativo, né... O seletivo. Por quê? Porque cada cor representa uma linha diferente, tá... Beleza? Então, a aula encerra aqui, pessoal. Era isso que eu queria mostrar pra vocês, tá bom? Esse conceito de cartografia temática, tá... Semiologia, tá... O importante, pra vocês saberem, o principal, tá... É isso aqui, ó... São as relações, tá... De diversidade, ordem e proporcionalidade. Isso que é importante, tá... Aí, na próxima aula, a gente vai começar a ver... A gente vai ter uma linha só sobre bacia ideográfica, beleza? Terminando a aula de bacia ideográfica, aí é... Fala na máquina, porque a gente agora só vai ver a parte de programa, de software, tá... É uma aula mais interativa, tá bom? Beleza, pessoal? Então, era isso que eu queria mostrar pra vocês, tá... Vocês têm alguma dúvida? Pessoal? Obrigado pela aula, professor. Eu não tenho nenhuma dúvida. Obrigado. Beleza. Tá bom? É a aula, foi sim, né... Tá, foi. É, na questão do software, vai ser obrigatório todo mundo ter os programas, aplicativos no computador? Não, instala quem quiser, quem puder, mas é expositivo, eu não vou obrigar nada, tá... Só pra vocês verem mesmo, só pra vocês terem uma degustação, vamos dizer assim, só pra vocês terem uma noção, tá... Perfeito, obrigado, hein, bom final de semana. Beleza, pessoal, tá, então, um abraço e a gente volta semana que vem, tá bom? Ah, não sai ainda não, peraí, peraí, só vou baixar aqui a lista, né, como sempre. Beleza. Então, a gente volta semana que vem, tá bom, pessoal? Até a próxima. Beleza, professor, valeu, bom final de semana. Falou. Tchau, tchau.